Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Como eu pensei, eu estava mostrando para vocês, olha que delícia que a gente vai fazer. Gente, hoje é bom bocado de fubá. Olha só, que delícia. Estou lá para a gente saber como que a gente vai fazer essa maravilha. Perfeito. Estou para a gente saber como que a gente vai fazer o nosso delicioso bom bocado de fubá. Ah, minha flor, então vem cá. Vamos colocar aqui, olha, numa vasilha, né? A gente vai colocar aqui, olha, quatro ovos inteiros, tudo aqui em temperatura ambiente, tá certo? Vamos colocar aqui também uma lata de leite condensado. A nossa lata de leite condensado é aquele condensado que a gente já ensinou vocês a fazerem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. Ou você pode usar também o industrial, que dá o mesmo resultado, tá? Aí vamos adicionar aqui agora a bater. Vamos adicionar, vamos dar uma mexida aqui, olha. Vamos incorporar o nosso leite condensado com o nosso ovo, olha, até ele mexer, olha, misturar bem aqui. Vamos lá. Já está misturadinho aqui, olha, bem misturado. Não é para ficar batendo aqui igual um bolo, não, tá certo? É o suficiente, olha. Então agora a gente vai colocar a mesma medida da lata, né, que seria 380 ml também de leite. Sempre como eu disse para vocês, em temperatura ambiente. Vamos adicionar aqui também junto, olha, tudo junto agora, tá? A gente vai colocar 25 gramas do nosso coco. Eu estou usando o coco fresco, mas se você tiver usado o coco fresco, é seco, pode usar também, tá certo? Vamos colocar também 25 gramas da nossa farinha de trigo, de preferência sem fermento. Vamos adicionar também 25 gramas do nosso fubá. Esse fubá aqui é aquele fubazinho fininho, tá? O fubá mimoso. E vamos colocar aqui também 25 gramas também da nossa margarina. Ou manteiga, se você estiver usando aí, tá certo? E agora aqui a gente vai mexer esses ingredientes aqui, ó. Vamos lá. Perfeito. Eu estou batendo aqui, olha, assim, na lateralzinha por causa da nossa margarina. Ah, disso não vai ficar em grumo grande. Fica, gente. É assim mesmo. Até porque quando ele vai ao forno, é esse que é o efeito que vai fazer o nosso bombocato. Ele fica bem molhadinho, tá certo? Então, aqui agora, por último, nós vamos adicionar aqui, olha, 10 gramas do nosso fermento em pó. Então, aqui a gente dá uma misturadinha. Aí, ó, perfeito. Já misturadinho todos os ingredientes. Agora é o momento da gente colocar na nossa forma. Eu vou colocar na nossa forma aqui, olha, de lisa. Nossa forma de lisa? Não, é a nossa forma lisa. Ó, ela tem mais ou menos, ó, 24 centímetros, tá, de diâmetro. Então, por 5 centímetros de altura. Então, essa daqui é o suficiente para a gente colocar. Mas se você quiser colocar também, você pode estar dispondo elas aqui, olha, naquelas forminhas pequenininhas de bom bocado também. Que também fica legal, certo? Então, aqui a gente vai colocar para a gente fazer o nosso bolão aqui, ó. Então, tirando aqui tudinho. Ó, perfeito. Agora aqui a gente vai levar ao nosso forno a 180 graus, já pré-aquecido, por aproximadamente 35, 40 minutos, se pode. Depende muito do seu forno. Então, agora aqui eu vou levar para assar e mostro para vocês o resultado final, tá, Gretchen? Perfeito, né, gente? Olha só, minha princesa está mostrando para vocês o resultado do nosso bom bocado de fubá. Olha, eu já até cortei ele aqui já, porque não deu para resistir. A gente teve mesmo que cortar para a gente saber. Então, olha, como é um bom bocado, a minha princesa até falou para você, ah, a gente deu uma assoladinha. Ele dá uma assoladinha mesmo, gente, mas olha, fica maravilhoso. Olha só como que é a consistência, ó, ó. Olha, parece um pudim, ó. Ó, vamos ver, amor? Hum, 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 hum. Olha, parece um ronfinho de caminhão, até o rum, rum, rum. Gente, pode fazer com certeza, vocês vão adorar. É muito bom, olha, gente. Eu gostaria imensamente de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal. Põe o joinha aí para a gente, também acompanha as nossas outras receitas. Aciona na campainha para a gente colocar a receita nossa e está recebendo em primeira volta. Olha, a gente pede para vocês, manda lá para a gente a foto da sua família, dos resultados, das receitas que a gente passa para vocês. Lá no nosso WhatsApp, para a gente colocar um carinho de fã todo final do mês, para a gente poder compartilhar com todos os carinhos que a gente tem com vocês. A gente passa a postiva também, se caso, se interessar, conforme a gente vai ajudar vocês a se ficar adiante. Gente, olha, muito obrigado. Continuem passando adiante e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho